A verdade é que a pessoa pensa que nunca nada vai acontecer com ele. E tem um amigo meu que eu estou evangelizando ele há mais de 20 anos, falando de Jesus para ele. E ele nunca quis nada com Jesus. Brincava, zombava. Agora há pouco tempo, fui na casa dele, está com câncer. Está com câncer. Está lá, cheio de dor, cheio de dor. Eu quero ver o dinheiro dele agora, livrar a dor dele. Quero ver o carro dele, livrar a dor dele. Tomando morfina. Sabe o que é morfina, irmãos? É uma droga que deriva da cocaína. Tomando morfina para acabar com a dor. Sabe por quê? Só viveu na carne. Agora está sofrendo pela carne. Está lá, com câncer. Gemelo de dor. Não queria nada com Jesus. Brincava, zombava. Queria beber todo dia. Todo dia bebia. Todo dia. Bagunça, festa. Cadê os amigos dele agora? Não tem um lá no hospital com ele. Que bebiram com ele. Que usavam droga com ele. Que estavam dando uma bagunça com ele. Sabe quem está indo lá visitar ele? São os crentes. Está aí na casa dele, para dar banho nele. Zombou tanto de crente. Agora estava na cadeira de roda. O pastor Márcio teve que fazer uma cadeira de roda. Ele fez uma cadeira de roda. Ele tinha para tomar banho. Tinha ninguém para levantar ele e botar na cadeira para dar banho nele. Cadê a convicção dele? Cadê o dinheiro dele? Cadê o carro dele? Cadê a pistola dele? Cadê o fuzil dele? Cadê? Cadê o fuzil? Cadê a pistola? Quando vem a doença, irmão. Encoste o fuzil na doença. Encoste a pistola na doença. Encoste o dinheiro. A moto. O carro. Encoste no carro assim, ó. Me cura. Encoste na moto, é. Me pede para a moto te curar. Encoste na pistola. Bota a pistola assim, ó. No câncer, assim, ó. Fala pistola. Você tem poder. Me cura aqui agora. Vai lá para a pistola. Vai lá para o fuzil. Vai lá para a garota. Vai lá para os amigos. Está lá, cheio de dor. Amém, eu vou lá visitar ele. Vou lá visitar ele. É, irmão. Cadê os amigos? Os amigos de nariz. É, os amigos de droga. Cadê? Está tudo. Sabe onde? Estão lá bebendo. O diabo está iludindo eles. Eles acham que eles nunca vão ficar doentes. Eles acham que eles nunca vão morrer. Estão vendo? Quantos morrem todo dia aí. O diabo cegando as pessoas. Ele pensa que a morte só vai para o outro. Nunca vai para ele. Só vai para cada outro. Nunca vai para a casa dele. Cadê, irmãos? Acorda, tu que dormes. Acorda. Um dia tu vai prestar conta a Deus. Todos os atos que você está realizando. Quer sejam bons, quer sejam maus. É, eu quero ver o teu São Jorge salvado. Quero ver o teu... É, eu quero ver o São Jorge ir lá e te livrar. Quero ver a Maria Padilha, esses todos. Caveira. Quero ver te curar. Aleluia, Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus que ele merece. Aleluia. É, irmão? Aqui tem testemunho de vida, irmão. É. Pessoas que eram usadas de droga. Viam a proscrição. Até do que, irmãos? É, aqui ninguém nasceu na igreja, não. Hã? Aqui ninguém nasceu na igreja, não. Aleluia. Eu tenho muita experiência com o mundo. Né? Eu quero ver naquele grande dia. Naquele grande dia eu quero ver o teu dinheiro. É. Que você está ganhando aí. Tá se achando tal, a tal. Eu quero ver te livrar naquele grande dia. Se tiver com dor. Aí vai dar morfina. 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 Sabe o que acontece, irmão? Meu irmão vai estar ali. A gente sabe disso. Tomar tanta morfina, às vezes, é que eu sou no hospital. Daqui a pouco a morfina não faz mais efeito. Que o corpo já se acostuma com a morfina. Aí tá morfina. Pode tomar um litro de morfina que não vai fazer efeito. Aí chama aí, ó. Chama teu fuzil aí. Chama tua pistola. Chama tua granada. Pra te curar. Tá bem? Eu quero ver. Aí vai fazer o quê? Zombou tanto. Fulano. Quer Jesus como salvador? Quer ou não quer? Eu não vou ficar insistindo, não, hein? Quer morar no céu? Aqui, né? Tem dor. E ela para. Aqui a pessoa com sede, irmão. Vai lá tomar água geladinha. No inferno não tem água gelada, não, hein? Aqui tá com calor. Liga o ventilador. Tá lá, ó. Tem um ar-condicionado. No inferno não tem ar-condicionado, não. Não tem ventilador, não. Não tem água gelada, não. A Bíblia diz que Lázaro pediu. Aleluia. Aleluia, é. Abrão quer molhar-se a pontinha do dedo. E colocasse aonde? Na língua dele. Uma gotinha d'água só ele queria pra beber. Né? No inferno. Eu quero ver no inferno, irmão. As suas convicções. Quero ver. A sua religião. Aleluia, Deus. Quero ver. Amém? É, irmãos. Jesus tem plano pra tua vida. É pra eu tomar aqui hoje. Pra pregar o evangelho. Falei, quer Jesus, meu irmão? Quer ou não quer? Se não quiser, não tem problema. Ele continua sendo Deus. Como é que eu falo? Levanta a mão. Ele levantou a mão. Aleluia. Confessou a Jesus como salvador. Amém? É, não se te analise não, tá? Eu falei, Senhor, se quiser levar ele, até leva. Capaz de curar ele, voltava de novo. É, irmão. Homem grato, irmão. É, pede pra Deus curar. Daqui a pouco tá com o nariz cheio de pó de novo. É. É, sim, irmão. Tô com a boca cheia de cerveja de novo. Me cura, Jesus. Eu vou pra tua casa, vai. Vai pra tua casa, sim. Aleluia. Jesus está aqui, irmão. Se você quiser, vem aqui mais tarde, daqui a pouco. Vamos fazer uma oração de cura divina. Aleluia, né? Pra você receber sua bênção. E se você quiser assistir um salvador, é só vir aqui na frente. Não vai pagar nada, irmão. Aleluia. É de graça. Aleluia. É de graça. Aleluia. 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 O que é isso?